Ai ai, o que eu tô achando engraçado aqui é que eu abri o meu face agora há pouco e aí tava cheio de coisa daquela menina sueca, a Greta Thunberg Cara, a menina foi eleita a personalidade do ano pela revista Time, né? E um monte de gente descendo o cacete, né? Um monte de gente que eu não entendo porque o que ela incomoda tanto esse pessoal O que ela tá fazendo de errado? Não tá fazendo nada de errado, cara Nada de errado Ela só tá falando que o mundo tem que mudar Que os políticos tem que mudar Que a natureza não pode ser agredida, continuar sendo agredida como é hoje ainda Isso em tudo Sabe? Os caras fazem umas comparações ridículas, umas coisas bestas da menina Né? Que eu vou ter que colocar aqui, ó Olha aí Segunda militância esquerdista e político-mediática, adolescente Greta Thunberg Aos 16 anos, sabe tudo acerca do mundo Até o fim dos tempos? Porém, se ela assassinasse uma pessoa no Brasil Seria considerada incapaz de entender o caráter criminoso do seu ato Eu não entendi esse troço Talvez porque ela é uma pessoa autista Começa aí Parece que tem um pouquinho de preconceito aí, né? Olha a outra aqui No observador Greta Thunberg É uma idiota Diz Jeremy Clarkson Isso exposto pelo pessoalzinho aí Que não gosta dela, né? Olha a outra É pirralha assim Vai chupar prego Diz Greta Vai viajar de barquinho Ativistinha de... Pois é Cara, que absurdo, cara O que que ela incomoda tanto Esse pessoal? Por que que o pessoal fica tão ofendido, cara? Porque agora ela falou que O que que ela disse, né? Que... Falou uma coisa simples Uma coisa óbvia Né? Vamos dizer A menina falou uma coisa óbvia Que estão matando os índios no Brasil E ninguém tá fazendo nada Tá todo mundo calado E ela tá mentindo? O que que tem de errado nisso? De ela falar aí? Ela não tá mentindo A gente sabe que isso tá acontecendo E existe aí Uma certa cobertura Talvez da mídia Que não divulga muito Mas isso está acontecendo Lá no meio do mato Lá no meio da Amazônia Eu acho que tem coisas piores Que podem estar acontecendo lá E ninguém sabe Ninguém vê E quem sabe Fica quieto Entendeu? Porque qual que é o problema? Tá matando o índio? O que que o índio vale? A cabeça das pessoas é essa Acho que não vale nada Ah, índio é vagabundo Ele não trabalha Índio tem a terra lá Não faz nada Cara O que que é? O que? Se o cara tem a terra Ele tem que Trabalhar a terra Como o branco trabalha? Não É uma visão de vida diferente Totalmente diferente da nossa E muito melhor Para o planeta terra Do que a nossa Porque nós somos destruidores O ser humano O branco É como se fosse o gafanhoto Onde vai Arrebenta tudo Acaba com tudo A gente tem que ter consciência disso A gente tem que tentar mudar esse comportamento Não vai sair destruindo Como a gente destrói E a menina fala uma coisa dessa E todo mundo fica ofendidinho Ai É uma pirralha Olha lá Ela Tem uma foto dela Que eu não peguei aqui Daqui a pouco eu vou procurar essa foto Que ela com a mãe dela Numa casa Até certo Um certo luxo Um certo conforto Cara Ela nasceu na Suécia A Suécia É um país Que tem Tem uma igualdade social Muito diferente da nossa Enquanto que no Brasil Existe pobre Muitos ricos E povo paupérrimo Lá não Lá o pessoal é mais igual Existe uma justiça social lá E não é um país socialista Não é Parece uma monarquia Uma monarquia Como é que um parlamentarista Uma coisa assim E aí Como é que Como é que vocês respondem isso Tem que ter Rico e pobre Pra ser certo O país E tem que existir Essa diferença social Enorme Onde você vê Gente na rua Pedindo Gente na rua É Paupérrima Gente na rua É brincar Fazendo O cara não está No sinaleiro Fazendo aqueles Malabarezinhos Lá pra A toa Vou pegar umas moedas As pessoas Tá bom pra você assim Eu não acredito Que pode estar bom Pra mim Tá bom Eu tenho meu emprego Graças a Deus Graças a Deus A gente trabalha A gente pode trabalhar Tive uma instrução boa Tive uma criação boa Mas não é Todo mundo que teve E eu não posso Me conformar Que o mundo Vai continuar assim Que o nosso Brasil Vai continuar assim E essas pessoas Parece que querem isso Querem se sentir Superiores a alguém Não é cara Se você é cristão Você sabe que Jesus Não pregou isso Ah Jesus é comunista Então Pelo amor de Deus Gente O que que é Todo mundo ter A mesma coisa Todo mundo ter Os mesmos direitos Todo mundo ter Justiça social As pessoas Todo mundo ser rico Como eu digo Eu brinco Eu quero que todo mundo Seja rico Tenha condições De ser rico Ou pelo menos Aqueles que queiram ser ricos Possam ser ricos Através do trabalho É claro Não de vagabundagem Quem quer trabalhar E se dispõe Ele pode ser rico Hoje o que acontece Que muita gente Trabalha, trabalha, trabalha Trabalha Muito mais Do que eu Do que você E não tem nada É um escravo moderno Ou você acha que não O que que é O cara ganha lá Mil reais Não é escravo Qual que é a diferença De De trezentos anos atrás E hoje É até melhor É até melhor hoje Porque hoje Você não precisa É da Não precisa da comida Você não precisa É da casa Você não precisa Da água Não precisa nada Só pagar milão Acabou Eu acho que é muito pior Né E eu sei que o pessoal Vai ter que morrer Com isso aí Esse pessoal que acha Que não sei porque Se incomoda tanto Com a menina Com a pirralha Como dizem Ó a pirralha Né Vai ter que se incomodar Com isso Né Olha aí Person of the year Time Greta Thunberg The power of the youth Isso aí O poder da juventude Pessoa do ano Personalidade do ano Greta Thunberg E chupa Chupa esse pessoal Ignorante Me desculpe Mas são ignorantes Tá Que Ah Ela é Financiada Não tem nada a ver Com esquerda Nada a ver Com esquerda Isso aí Para com esse negócio De direita e esquerda Parem Não tem nada a ver Sabe Eu fico Às vezes revoltado Com as coisas Que colocam Eu acho que isso é maldade Tá Maldade das pessoas É maldade Infelizmente Temos muito disso Né Mas isso aí Fica aqui com essa imagem Aí ó Fica com essa imagem Personalidade do ano Greta Thunberg A pirralha